As inscrições para o transporte escolar de estudantes que moram no interior devem ser realizadas até fevereiro. Confira as datas. Para os estudantes que residem na zona rural e irão necessitar de transporte escolar para 2024, as inscrições se estendem até 13 de fevereiro. O cadastro deve ser feito de forma presencial no setor de transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação e precisam apresentar a cópia do comprovante de matrícula e endereço, uma foto 3x4, CPF do estudante e do responsável. Para outras informações, no telefone 54 35 20 7005. Legenda Adriana Zanotto